Salve, salve galera, MediaMax na área, MC Negão na área E hoje vamos falar das profissões E vamos começar com a melhor A mais top de todas Olha ali a gurizada já no jeito ali Bora lá saber um dia desse rapaz como é que é Bora lá, MC Negão, fala povo, é nóis Bora Rapaz, é difícil subir aqui, hein É meio complicado A garrafa de... isso aqui é vidro, né? Isso E aí, tá certo, tá errado? Não, normalmente o certo O município ele coloca numa caixinha Escrito vidro, né? Que a gente já sabe, já chega com mais cuidado Pode estar quebrado ou assim separadinho, né? Porque muitas vezes coloca tudo com resíduo de comida Essas coisas E no meio o vidro É onde você pega a mão e acaba cortando os dedos Cortou o dedo aí, sem trabalhar, daquele jeito? É Chega a correr quantos quilômetros por dia? Tem setor que é 32, 40 km Rapaz, você é um atleta então? É, isso aí a gente tem que acostumar, né? No começo, quando a gente entra, é meio difícil, né? Aí não, depois que você pega o costume, trabalha normalmente Eu já tô cansado Eu não sei vocês Vocês procuram se hidratar sem alguma coisa ou não? Ah, sempre Estamos tomando água e em 5, 5 minutos a gente tá tomando água Facilita alguma coisa ou o que que é? Facilita porque ela molha e rasga, né? Aí acaba caindo tudo no chão Deixa eu trabalhar também, pera aí, deixa eu te ajudar aqui, mano As pessoas colocam muito peso, às vezes em papelão aí rasga e fica tudo jogado O cachorro vem, aí aumenta mais aquilo lá e acaba sujando mais a cidade E se caiu no chão, vocês não tem tempo de parar aí e juntar, né? Ah, já traz o serviço É isso aí, gente de casa, vamos colaborar com esses meninos aí, beleza? A gente tem que tomar cuidado porque aqui, ó, é uma escola e as pessoas tem que respeitar a nossa via A moto não respeita, a carro não respeita, quer ficar buzinando, as vezes o perigo até deu pela gente Olha lá, o pessoal, como que é? O pessoal tá acelerando a gente, olha lá, quer passar, fica buzinando Sabe que a gente tá trabalhando, tem que acalmar um pouco, né? Ah, essa daí é parte do caco de vidro, que se o caco de vidro estiver na ponta, ele acaba vindo e quem tá aqui atrás Olha lá, as pessoas buzinando É, fica assim, ó, não entende que a gente tá trabalhando, né? Que as vezes acha que o caminhão tá atrapalhando o trânsito, mas a gente tá fazendo um trabalho que é fundamental Quando a gente entrar, a gente já faz um teste físico, né? Pra ver se a gente vai tá apto a exercer esse trabalho, né? Então eu já tava reprovado, porque, rapaz, foi duas carreiras ali, eu já... E aí, bom dia, tudo bem? Estão fazendo uma matéria com o pessoal, os coletores O que você só acha dessa profissão, desses meninos aí? Ah, são excelentes, viu? Trabalham bem, graças a Deus Eu andei com eles, duas quadras, eu tô morrendo de cansaço Rapaz, tem que ser atleta pra acompanhar esses meninos? Tem, tem que ser atleta e esse sol quente aí é de lascar, né? Então os meninos estão de parabéns? Sim, estão de parabéns Seu de alguém cair do caminhão ali ou não? É, de acontecer, acontece, né? Porque é mais época de chuva, né? O que acontece? Escorrega, ou as vezes é lama E levanta, sacudiu e pula de novo? É, levantou agora, se machucou, a gente chama o TEC Segurança O TEC Segurança vem e ajuda a gente Rapaz... E os cachorros? Corre atrás, não? A gente tem que tomar providência dos cachorros também, solto na rua, né? Só mês passado já foi mais de 30 mordidas de cachorro no gari, né? Tomar cuidado, os cachorros estão bordando os meninos 30 mordidas de mês passado, cê é louco! Aí, ó! Esse aqui é o perigo que nós falamos, né? Esse é o problema Esse é o problema É bem simples, né? Colocar, separar Mas, tá bom, a gente não pode desanimar E olha o que os cachorros fazem Aí vocês fazem o que dá, né? Tem que acelerar Fazer o que dá, né? Pra gente poder limpar, pra não deixar sujo, né? Olha aqui, tem até um garfo, isso aqui machuca, né? Ponte agudo, né? Ei, população, vamos se conscientizar Ó E o legal que o senhor deu um refrigido pra eles O senhor valoriza, então? Sabe que é puxado pros meninos correr, fazer isso daí? É cansativo, né? É a profissão mais desvalorizada que existe Porque eles tinham que ter mais valor Então, parabéns E o senhor também dá de parabéns pela iniciativa, tá bom? Fica com Deus Mídia Max na área, hein? Tchau! E tem uns que dá sempre, cara Sempre, sempre, sempre Que a gente passa, dá gelo, dá água Só que tem gente também que não gosta de dar água Se às vezes se te dá água, ela te dá o copo pra você levar o copo Pra ela não pegar mais o copo Ou seja, fica com um certo nojo do copo Certo nojo do copo Isso aí já aconteceu comigo várias vezes, já O que que é isso, gente? São pessoas, seres humanos, trabalhando aqui honestamente Pra manter a cidade limpa, tirar o lixo de vocês, tá? Que só suja e jogam E eles dão um jeito no lixo aqui São pessoas, seres humanos, maravilhosas E agora, o que vai acontecer agora? Agora é água Agora é água, meu Se eu fazer isso aqui uma semana, eu acho que eu fico com o corpo daquele corredor lá Como que é, o Sambolto, sei lá o nome daquele nome lá É isso aí, gurizada Tá quente, né? Cê é louco E dia de chuva, como é que faz? Ah, não para É o mesmo ritmo Coletando com mais cuidado ainda, né? Não é mole, não Os meninos, além de trabalhadores, tem que ser atletas físicos Os caras podem disputar triatlo, aquele negócio Água, correr, pular Eu vou tomar uma aqui também, Marquinhos Nossa repórter, Marcos Herminho, tá ali meio suadinho também junto comigo Também, porque a gente Esse lado aqui também um pouquinho, motora Só falando com cedo Do trânsito Agora vamos ver o outro lado da moeda aqui dentro Que o pessoal pensa que é facinho É, quer ser motorista de caminhão Do lixo, do lixo, igual todo mundo fala Lixo não é fácil não Você prestar atenção no trânsito Arranca, cuidando dos meninos no retrovisor Como é que é, motora? Rapaz, aqui não é fácil não Você tem que cuidar do trânsito É gente bicicleta, é criança É, rapaz, é uma atenção total Você tem que cuidar dos meninos e do trânsito E as pessoas, ficam bravas quando fecham o trânsito O caminhão dá uma parada, como é que faz? Esse é um problema que as pessoas têm que entender A gente tá fazendo um serviço Não tá passeando, né, rapaz? Tá no comando deles lá Jogou? Jogou, eu acelero E você também de olho não tem lixo? Não, onde tem lixo é o que tem que ver aqui, né? Aí eu reduzo Essa aqui, aqui tá feio na frente, né, motora O negócio ali, né? Tá ali, ó Tem que dar uma geral ali, né? É Ó, pode ver que eles não tão nem aí Tão nem cansados Tão suados do normal, mas não tá nem aí Não tá nem cansados Eu não aguento nem falar mais Mas E foram só umas Umas oito, nove quadras Imagina esses caras o dia inteiro Correndo por Campo Grande Gente Parabéns mesmo a essa profissão de vocês Eu vou até comentar aqui um por um Que cê é louco Rapaz, eu já respeitava Agora, fi Quando você vê esses caras na rua Os coletores, os gari Valoriza essa profissão Cês viu que tem gente que ajuda Tem gente que não tá nem aí, beleza? Mas é uns caras trabalhador E essa profissão tem que ser valorizada sim É nóis que tá Mídia Max na área Beleza, galera? Feliz 2020 pra todo mundo aí